Salve família, Cantão na área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo Vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc Então já deixa o like, se inscreve aí e bora É essa mesmo né, do Rimas Compilation? É isso? Demorou então Fuego! Salve, salve família, hoje vocês estão assistindo o incrível ano do Dudu Com certeza ele é um dos melhores MCs de batalha desde 2018 Sempre fazendo carinho Bora Olha lá o Dudu, o Dudu tem uma história foda Às vezes a gente tá num dia péssimo, tá num péssimo momento E a gente na batalha, tá ligado? Às vezes por ter um certo reconhecimento Às vezes por ser, tá ligado? As pessoas não levarem aquelas rimas como se fossem rimas boas de qualquer pessoa Salve meu mano, como é que tá? Obrigado pelo Prime aí meu cria, tamo junto Aliás, obrigado pelo Sub né mano? Obrigado, todo mundo que deixa o Sub aqui ajuda pra caralho a live mano Então muito obrigado minha família Então muito obrigado minha família Bora Não suave mano, vamos assistir umas clássicas Não precisa ser só da semana não E aí Ando de novo 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 Eu lembro que deu uma polêmica nessa época aí Mano, foi nessa época aí que começou as tretas com o Krauk? Mano, foi isso? Foi isso? Car... Ô Tiga, nós bani o cara na mesma hora Mano, foi isso? Mano, foi isso? Nossa... 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 Fala a boca... Nossa... Que Senhor... Não... Você... Não, não, não. Isso é incrível, gente. Eu sei que você tem que ser o piloto Eu sei que você não está lá Estou vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso que eu faço o piloto pra ela Ai Nossa 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 Oh, 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 oh Ai! Sim! Fala Japper Nossa Senhora, Truta, que isso? Que isso? Que isso? Na cara não, pra não estragar o caixão, hein? Esse comentário aí, o Fernandes. Você é a lombriga, você pode citar o Rafa Moreira, ele é representatividade, mas agora na caneta, demorou ele é representatividade, prefiro essa bota que cresceu sem arrumar nenhuma treta. Apolo quem é você? Rafa Moreira e o Dudu no passado, escutaram um par irmão, a diferença entre o Rafa Moreira e o Apolo e o Dudu, é que o Rafa e o Dudu tem um milhão. Nossa Senhora, é que o Rafa e o Dudu tem um milhão, mas agora aqui eu tô sentindo, foda-se quem, pra onde que tá indo, o que importa é que os meus iguais estão me ouvindo. Ele bate é um milhão, tudo bem, eu não ligo. É o Rafa Moreira, você tá de brincadeira. Só que é a primeira vez que você vai viajar de avião, você dentro de um caixão de madeira. Ai, maluco, vai. Você vai vendo que não fritaria agora, mano, arranca sua alma. Porque você não entende nada, vai parar em sete palmas, mas ninguém vai ganhar uma sete palmas. Lembra todas as rolês aqui? A gente pulava na maioria das vezes a camiseta era dos outros. Acho que você chegou um pouco atrasado. Esse ano eu quase virei sócio do aeroporto. Fala Nikim, obrigado pelo sub, meu cria. Ou minha cria, não sei. Aí, calma aí, calma aí, Dudu. Outro dia na live pediram Dudu vs Jaya. É essa que vocês estavam pedindo? É essa? Deixa eu voltar aqui. Massa, hein? Caralho, quantas batalhas o Dudu fez com o Apolo, porra. Quebrada? Você quer ser o homem de ferro? Sem a sua armadura você não é nada. Eu sou homem de ferro, eu sou homem de lata, mas mano, você me escuta. Em terra eu tenho que ser homem de luta, eu também posso ser homem de luta. Hein? Então é melhor não voltar, mas sabe que agora eu espero e eu desejo. Não entendi Deus nessa porra, eu realizei o meu próprio desejo. Você realizou o seu próprio desejo, mas não sabe que agora esse que é o esquema. É homem de luto, é homem de luto. Você é homem de luta, eu me ganho na mega-sena. Ae, isso que é construção, sabe que tu está lindo eu passo, eu te ensino. Na verdade eu sou o Corgum da Dianna Tridame. Por que eu vou ganhar essa porra é um mega-sino. Mãe, aos 16 anos atrás você teve que ter um corte. Doce do doce do dois mil e dois. Esse na verdade são os meus números da sorte. Nossa senhora, que isso, turda. Você é doce doce doce, tira só os doce e multiplica a bandeira, meia, meia, meia. Se na sua boca ele quer falar de número da sorte, esse cara agora ele está perverso. Eu não tenho o número da sorte, sou roubado, seu azar na batalha eu faço só com o meu verso. Ae, rima só tem contexto, roteiro, só tão gritando porque você é trouxa. E rima ruim por isso que se apoia e agora você sai com a cara roxa. Vou ligar com o preto, passa pro baixo da escada, vou quebrar o espelho. Porque não aconteceu nada, acho que o seu azar está indo pra você mesmo. Caralho, Dudu, eu estava amassando mesmo nesse tempo, hein. Eu não sei se você está ligado nessa base, certamente você é galinha. É que você fala que meu pro, eu tenho muito esporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros caras. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito o tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo quando você começou a bora? Não. Hum. Por isso mesmo eu não admito falha. Isso aqui é muito triste, é tipo uma bela que tem muitos anos e eu gosto de navalha. Demorou, mano, você está ligado nesse tempo, eu gosto de improvisação. Relaxa que gelado sempre eu estou. Faz menos 15 aqui no Polo Sul, com aquele flow camomila. Eu te indico o sativa pra ganhar Dudu. É. 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 Nossa senhora, que isso? Muito bom. 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 Caralho. Caralho. Muito bom.